Olá pessoal, eu sou Evandro, raiz do canal Eu Quero Ir Pro Japão E hoje no nosso japonês com música, nós vamos fazer a música Kampai, do Titsuyoshi Nagabuchi, certo? Kampai, tá certo? A tradução literal seria saúde quando você está fazendo um brinde, certo? Saúde, né? Antigamente no Brasil a gente falava também Tintin, esse Tintin aqui é uma velha piada pra quem fala japonês, tá certo? Mas significa aquele momento de brindar que você fala saúde, a tradução também, igual saúde no Brasil, se você for fazer a tradução, não significa brindar, tá certo? E a mesma coisa Kampai também teria outro significado, mas nessa forma aqui, né? Quando você vai brindar, né? É como se fosse fazer um brinde, então Kampai nessa música significa isso, né? Vamos brindar, vamos traduzir como se fosse isso, tudo bem? Ok? Então, a música, né? Pra não ficar muito comprido aqui o vídeo, ela tem o refrão que começa logo em seguida, né? Entra no refrão, mas vamos fazer a primeira parte, a segunda parte e depois o refrão, tá? E depois você canta como quiser, tudo bem? Então, vamos lá! Ok? Então, devagar Então, ó, Katai Kizu, né? Kizu é machucado, né? Katai Kizu, né? Um machucado duro. Katai seria duro, né? É, Kizu Na, né? Kizu Na, né? Seria machucado, né? Esse aqui significa o seguinte, olha Não dá pra você fazer uma tradução literal da língua japonesa como se fosse português Ou, às vezes, como se fosse outra língua Você tem que fazer uma interpretação, tá certo? Nesse caso aqui, ó, a forma como é usada, Katai, por exemplo, né? A gente costuma se falar assim, né? Atama Katai, uma pessoa que tem a cabeça dura É aquela pessoa, né? Que não quer mudar de opinião, que não dá o braço a torcer, tá certo? Então, esse Katai Kizu Na, significa nenhum machucado Aqueles que você vem guardando dentro de você, né? Que você não consegue perdoar Que você não consegue tirar aquele machucado da sua cabeça, né? Aquela coisa que te magoou, tá certo? Então, Katai Kizu Na Aí tem o Mi, que é uma partícula, né? Que completa a frase Então, Katai Kizu Na Ni, Omo I, U, O, I, O, C, T Omo I é pensar, I, O, C, T É, como fala? Deixar pra lá, né? Alguma coisa nesse sentido Então, Katai Kizu Na Ni, Omo I, U, I, O, I, O, C, T Então, a tradução literal disso aí seria que significa Esqueça as mágoas passadas, tá certo? Katai Kizu Na Ni, Omo I, U, I, O, C, T Então, deixe de pensar, né? Deixe de lembrar Então, esqueça, né? Deixe pra lá Aquelas mágoas do passado Deixe pra lá Ok? Então, vamos prosseguir Katari Tsuku Senu Sei Shun No Hi Bi De novo, né? Katari Tsuku Senu Sei Shun No Hi Bi Essa palavra aqui, Katari, né? É a mesma palavra que é usada em Monogatari Que é a história, né? Katari, Gatari Às vezes tem uma modificação do som, né? Dependendo da forma que você utiliza a palavra Então, esse Katari, né? Significa narrativa, né? Ou histórias, tá certo? Então, Katari Tsuku Senu Fica incontável, né? É uma coisa que se você não dá pra falar Tem tanta coisa que não dá pra falar Que é Tsuku Senu Aliás, Tsuku Senu seria que daria, né? Mas quando você coloca esse Nu no final Fica assim uma coisa que não dá pra contar Então, Katari Tsuku Senu Então, narrativas incontáveis, narrativas, né? Sei Shun Sei Shun é da juventude no Hi Bi Hi Bi é da época Então, muitas histórias Muitas narrativas do tempo da juventude Elas incontáveis, né? Que se você for contar São tantas que não dá nem pra lembrar Porque por isso que você tem Essas mágoas De todas essas histórias que foram passadas Do tempo passado, né? Então, esqueça Todas essas mágoas guardadas, né? Incontáveis narrativas Incontáveis histórias Muitas coisas, né? Do tempo da juventude Ok? Certo Então, vamos passar pra segunda Pra outra frase Fica assim Não. Tá. Devagar 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 Toki ni wa kizutsuki Toki ni wa yorukobi Toki, né? Significa uma passagem de tempo, um momento Toki ni wa, às vezes Toki ni, lembrando Nós aqui não vamos falar nada de gramática Mas lembre-se que tem várias partes Que tem partículas, principalmente Essa partícula ni, né? Que dá um sentido de ação Toki ni wa, às vezes Kizutsuki, machucado, magoado Kizu, como falou antes Kizu é machucado Toki ni wa kizutsuki, às vezes machucado, às vezes magoado Toki ni wa yorokubi, às vezes alegre Então momentos que você estava machucado Que você estava magoado E os momentos de alegria, certo? Aí tem a segunda parte dessa frase Então kata é o ombro Tata ki ata, que bateram no ombro Tata ki ata, que bateram no ombro Então que bateram Ata, ano hi, naquele dia Então isso aqui significa o seguinte Se você traduzir isso aí Fica totalmente um negócio sem sentido O dia em que bateram no seu ombro Então é um negócio sem sentido Mas que às vezes, aqui em japonês, às vezes não Tem muita coisa que está subentendida Então o significado desse aqui Significa que naquele momento Que você estava num momento feliz Mas teve alguém que deu um ombro amigo pra você A gente traduzindo isso em português É o ombro amigo Só que nesse caso está falando que isso é a pessoa Bateu no ombro Então o significado disso aí É que você, né Tinha alguém com quem você podia contar Os amigos que você podia contar Naquela época Que você tinha essas pessoas com quem você podia contar Então naquela época Você tinha com quem você podia contar As pessoas que você podia contar os problemas E como fala, né Entre, e ao contrário também, né Então significa que você tinha, né Alguém com quem contar, né Que no passado você tinha alguém pra contar Alguém que você podia chamar de amigo, né Alguém que você podia compartilhar As dificuldades, as tristezas, as alegrias Então esse é o significado disso Então kata o tataki a tanohin Naquela época, né Você, a gente, você tinha, né Pessoas com quem você podia contar Ok? Aí Vamos pra outra parte, então Arekara doregurai Tatanudaru Shizumu yuhiô Ikutsu kazoe tarou Devagar Arekara doregurai Tata no darou Então quanto tempo passou? Tata, né É passou, né Quanto tempo passou De um momento ao outro Quanto tempo passou, né Tata, né Dorekurai, né Quanto, né Arekara doregurai Tata no darou Esse no darou, né É uma pergunta que você faz O verbo, né Ser, né Desso, né Que está na forma assim É... Que você Faz uma pergunta, né Quanto tempo foi, né Quanto tempo se passou Então esse é o significado disso aí Então Arekara doregurai Tata no darou A partir desse tempo Quanto tempo se passou Depois disso daí, né Quanto tempo se passou, né Então Aí a segunda parte Shizumu yuhiô Shizumu É mergulhar, né Afundar, né E o hi É o pôr do sol Então Shizumu yuhi É o pôr do sol Certo E o hi É o pôr do sol Então Shizumu yuhiô Ikutsu Kazuetaru Kazuetaru É contou, né Ikutsu é quantos Então Quantos Pôres de sol Nós contamos Ou você contou, né Pôres de sol O plural de pôr do sol É pôres de sol A partir daí, né E quanto tempo passou E a partir de quantos Pôres de sol Foram contados, né Quantos pôres de sol, né Deu pra contar Nesse tempo todo Ok Então vamos prosseguir Devagar Furusato no tomo wa Ima demo Kimi no Kokoro no Nakani Imasuka Então Furusato é a terra natal É o local onde você nasceu, né Furusato no tomo Tomo é o amigo, né Tomodate É uma forma É uma maneira informal De você chamar amigo, né Tomodate Tomo, né Furusato no tomo Então os amigos da infância Certo Furusato no tomo wa Ima demo Ima Mesmo agora, né Kimi no Kimi é você, né Kimi no Kokoro no Nakani Dentro do seu coração Então Kimi, né É a maneira de uma pessoa Vamos dizer assim, né Uma pessoa superior Falar com o inferior Então, por exemplo Um professor Um adulto Falar com a criança Tá certo Que significa você Kimi Só que essa palavra Kimi, né Esse jeito Não é muito usado Numa conversação Ninguém fala Kimi Numa conversação A não ser que você Queira chamar a atenção Da pessoa, né De uma forma Superior, assim Porque você tem razão E a pessoa não tenta Fazer alguma coisa errada, né Mas normalmente Isso não é usado É muito usado Em histórias Ou então até em música, né Mas normalmente Numa conversação Ninguém usa isso daí, né Então Kimi significa você Então Kokoro Nakani Naka é dentro Imatsuka É estar dentro, né Então Furusato no Tomoa Imademo Kimi no Kokoro no Nakani Imatsuka Então E os amigos da infância Eles ainda estão Dentro do seu coração Você ainda guarda Seus amigos da infância Seus amigos da juventude Seus amigos do passado Da sua terra natal Dentro do seu coração Eles ainda estão Certo Daí Aí vamos agora Para a segunda estrofe De novo, devagar, né Então Kyandoro Lighto, né Kyandoro É do inglês Candle Vela, né Candle in the wind Quem não lembra Da música do Elton John Certo Kyandoro Lighto Luz de velas, né Kyandoro Lighto No Naka No Futari Então Aqueles dois Que estão Sobre a luz De velas Aqueles dois Provavelmente Um casal Provavelmente Nenhuma cerimônia Um casamento Alguma coisa assim Então, né Kyandoro Lighto No Naka No Futari Ima Koushite Meo Hossometeru Ima Koushite É fazendo assim, né Koushuru Fazendo assim É Meo Hossometeru Hossometer É cerrar os olhos Fechar os olhos, né Então Ima Koushite Fazendo isso Ima E agora Então agora, né Fechando os olhos, né Você pode ver Lembrar, né Ou ver, né Aquele casal Sobre a luz de velas Seria isso aí, né O sentido disso aí Então que você Você fecha os olhos, né E costuma lembrar Pode ser uma lembrança dele próprio No passado com alguém Ou de outra pessoa, né Não dá pra entender isso na música Mas Então que a pessoa Cerra os olhos E começa a ver, né Lembrar No caso, né Ima Koushite Fazendo isso assim agora, né Fechando os olhos Fazendo isso aí agora, né Então aqui você pode ver, né Aquele casal Naqueles dois Sobre a luz de velas Ok Então Vamos prosseguir Ima Koushite Ima Koushite Então, olha É Okina Yorokobito Então isso ainda fazendo parte Do trecho inicial, né Quando ele fecha os olhos E lembra daquele Casal sob luz de velas, né Então Que ele lembra, né Com a grande alegria Okina É grande Okina é grande Okina Yorokobito O Yorokobi É uma alegria, né Você está contente Você está feliz O Yorokobi Dá, assim Alegria, né Com muita alegria Muita alegria O Yorokobito E Sukoshi Um pouco, né Sukoshi No Samish Um pouco de saudade Que você consegue ver Lembrar, né Com um pouco Com muita alegria Um pouco de saudade, né Então Namida no Kotobade Palavras em forma de lágrima, né Utaitai Utao é cantar Utaitai Eu gostaria de cantar Então eu gostaria de cantar Isso, né Em forma de lágrimas Né Essa Você lembrando, né Isso aí Com muita alegria, né Um pouco de saudade, né Quando você cerra os olhos E vê aquele casal Então você gostaria De cantar tudo isso Que você está sentindo Em forma de lágrimas, né Namida no Kotobade Em palavras, né Sabe Palavras em forma de lágrimas Não uma lágrima de desisteza, né Uma lágrima assim Daquelas, né Quando, sabe De saudade De felicidade Certo Então Vamos prosseguir Mais uma vez Devagar Aço no Hikari Certo A luz do amanhã Karada Niabite Então Banhe-se Banhe-se o corpo Karada é corpo, né E abiro é tomar banho Banhar-se Então banhe-se na luz do amanhã Furikairazuni Furikairazu É sem se voltar pra trás Quando você vai Olha Furikairo, né É você olhar pra trás Esse aqui é sem olhar pra trás Furikairazuni Sonomama Ikebai Vá assim Vá em frente Sem olhar pra trás Sonomama Desse jeito Dessa forma, né Sonomama Desse jeito Yokeba Ioi Ioi É a mesma coisa É a forma Natural I Está bem simplificado Que é Ioi É bom, né Então Se você for desse jeito Está tudo bem Iukeba Iukeba É ir, né Iukeba Se você for assim Está tudo bem Certo Então Furikairazuni Sonomama Iuke Vá Ioi Então Você pode ir assim Sem precisar olhar pro passado Sem precisar olhar pra trás Certo Seguir em frente Sem olhar pra trás Ok Então vamos prosseguir Então vai Devagar Né Aini Seu Mukeruná Kazeni Fukaretemo Mesmo que o vento forte Caia sobre você Você fique sobre Um vento forte Ok Você fique sobre a chuva Ameni Utaretemo Utare Utaro Utsu Utaro Ututsu É alguma coisa Que bate em você Quando você dá um tiro Utara É a mesma coisa Então Está falando que a chuva Bater em você A chuva cair sobre você Ou o vento soprar em você Então Isso significa o seguinte Mesmo que você fique Na situação Sob as intempérias Isso é o significado Se você ficar Numa situação difícil Mesmo nos momentos De dificuldade Sob as intempérias Certo Shindita Aini Shindita Shindiro É a coisa que você acreditou Certo O que você acreditou Aini O amor que você acreditou Seus Muqueiro C é as costas Muqueiro Virar Das costas Então Não dê as costas A quem te amou Certo Por exemplo Shindita O amor que você acreditou Significa o seguinte Se você acreditou No amor Você acreditou Que alguém amava você Certo Shindita Não é o seu Porque você sabe Se você ama ou não Mas você acredita Que a pessoa te amou Então Shindita Aini Seu Muqueiro Então Não dê as costas Para quem te amou Ok Então vamos prosseguir Aqui Mais uma vez Kampai Então Kampai Como nós falamos É Eu vou brindar Vamos brindar Eu vou brindar Vamos Um brinde A você Um brinde Eu vou brindar Um brinde A você Seria isso Ima Agora Kimio A você Jin Se Na vida Okina Okina Butain Tati Tati É ficar de pé Okina É grande Butai É o palco Então E agora Um brinde A você Que está De pé Em pé Nesse grande Grande palco Da vida Alguma coisa Que a pessoa Venceu Então está lá No palco É nesse sentido Então Eu vou fazer um brinde A você Que você Está Você venceu Você chegou lá Você está nesse Grande palco Da vida Um grande Grande palco Da vida Ok Então vamos lá Prosseguindo Devagar Há Haruka Nagai Michi Nori O Haruki Hajime Takimini Shiawase Are Kimini Shiawase Ai Haruka Nagai Michi Nori Michi Nori É uma caminhada Tá certo Haruka Nagai Foi uma longa Comprida Nagai É comprida E Haruka Foi muito longa Muito demorada Michi Nori Uma caminhada Desde que você Haruki Hajime Desde que você Iniciou Começou a andar Haruki Hajime Foi começar a andar Foi uma longa Jornada Uma longa Jornada A pessoa Chega Venceu Na frase anterior Tá hoje No grande palco Da vida Como vitorioso E foi Desde o início Foi uma longa Jornada Nagai Uma comprida Uma longa Jornada Desde que você Começou a andar Aí depois Kimini A você Shiawa Se Are Então Eu te desejo Muitas felicidades Esse é o significado disso aqui Kimini Shiawa Se Are Eu te desejo Muitas felicidades Ok Bom Então vamos fazer A música completa Agora Certo Vamos lá Muitas達 Porque Muitas O que é que está acontecendo? Amém. 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 Amém.